Em um reino assustador, aberrações de oito pernas imperam. Elas crescem na selva tropical, nos desertos e até sobre a água. Existem mais de 40 mil espécies de aranhas em nosso planeta. E segundo alguns aracnólogos, ainda existem milhares de diferentes aranhas a serem descobertas. Cada espécie desenvolveu maneiras únicas de sobreviver em seu habitat. As aranhas conquistaram praticamente todo o planeta. Elas se adaptam, mudam e multiplicam-se. Mas, como as aranhas se reproduzem? Esse ritual envolve uma busca implacável, brigas e até mesmo o canibalismo. A vida da aranha macho é baseada em procurar e encontrar uma fêmea antes de outros machos. Na maioria das espécies, a fêmea facilita a vida dos machos ao soltar feromônios para anunciar que está sexualmente pronta. Uma vez que o macho localiza uma fêmea, ele tem que enfrentar outros machos para conseguir seu prêmio. O namoro varia consideravelmente entre as diferentes espécies. Os órgãos reprodutores estão na parte traseira do abdômen. Mas as aranhas não acasalam acoplando esses órgãos. Em vez disso, o macho deposita um pouco de esperma em uma pequena teia. E ele fica segurando. Então, ele se aproxima cautelosamente, deposita o esperma em uma abertura na parte inferior do abdômen da fêmea. A fêmea fertiliza seus ovos com o esperma armazenado e os deposita em um saco feito de teia. Os sacos podem conter centenas de ovos. Após cerca de duas a três semanas, os ovos eclodem. Nascendo assim as pequenas aranhas. Demora cerca de um ano para os filhotes atingirem a idade adulta. Mas o namoro das aranhas é perigoso. As aranhas machos são geralmente muito menores do que as fêmeas em suas espécies. Tornando-as presas fáceis. Muitas aranhas devoram os machos após o acasalamento. Uma das mais famosas aranhas que pratica esse ritual de canibalismo é a viúva negra. As aranhas são criaturas assustadoras para muitas pessoas. Porém, ninguém nega que elas são uma das criaturas mais incríveis do nosso planeta.